1, 2, 3, valendo! Isso, isso, isso! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Levanta o tempo! Levanta o tempo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Calma, calma! Está na vantagem, vai de morto! Calma, calma! Está na vantagem! Calma! Calma, calma! Concentração Concentração Mais um ano! Leva a turma salva! Leva a turma salva, aparelho! Mentaliza, aparelho! 28! 28! Calma, calma, calma! Calma, calma! Saúde! Dinheirinha para os homens. Um pisou na linha lá, escutade, vocês voltam e não vai valer. Pisou na linha e volta. Olha aí, Annelisa, Taísa, Marquinho. E olha aí. 1, 2, 3, valeu! E, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quebrou no final, graças. Melhor! 1, 2, 3, valendo! Se cair, volta no começo. Eu acho que pode, não sei. Vamos na frente, calma. Vamos na frente, vamos na frente. Vamos na frente. Ganharam os homens! Suas trouxas! Vai no erro, vai no erro! Começa por logo aqui. Eu tô sentindo, ó, princesa. Eu tenho que ser, faça as 10. 1, 2, 3, valendo! Volta com o Zé. Ai, meu Deus. Volta com o Zé. Volta com o Zé. 풀ou! Não, não, não! Não! É pra te disser. Olha! É, meu Deus! Volta com o Zé! É, levantou! Volta com o Zé. Volta com o Zé! Voltou! É, voltou! Calma, calma, falta só mais um pra nós Calma, calma, falta só dois, falta só dois, vai devagar Aê, pai Mais uma dinheirinha para os homens Um, dois, três, valendo Vai, pode tampar, não lara o meu salão Doce, isso E aí, tira a cadeira E aí, vai, 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 vai E aí, vai, 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 vai E aí, volta, 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 volta Não, aonde ela chegou? Aonde ela tava Pode trocar, Matinha Alguém de Xoxa Alguém de Xoxa, a casa escorrega Vai, Aileen Confiar em nós, Aileen Pode, Didi, segura Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 Tem que botar em cima, em cima, em cima, em cima Vai, vai, vai Vai, mudaram aqui? A casa escorrega Vai Olha, tá no meu lugar Vai 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 Se é de sorte, já começa a falar nossa. Se é de sorte, já começa a falar nossa. Sem pergunta, tia. Sem pergunta, é? Sem pergunta, é? Se ouvir o passar do som, explica de novo. O que tá falando é só vocês. Olha só, presta atenção. Paixãozinho tá aqui, linda, maravilhosa. Cheirosa. Aí eu vou pegar uma balãozinha. Vou pegar uma balãozinha e vou pôr aqui em cima. Ela vai pegar um balão daqui de dentro dessa sacola. Se ela não pegar. Da mesma flor. Da mesma flor. Da mesma flor. Ela vai tomar um pãezinho. Vai lá, Paixão. Pega aí um balão de dentro da sacola. Tem que fechar o olho, né? Pode abrir a sacola. Não, pode abrir que ela não tá vendo. A cor que ela quiser. A cor que ela quiser. Já tá valendo. Ela já tá pegando. Silêncio todo mundo aí. Rapaz. Eu vou pegar um balãozinha. Uau. Dinheirinha para os mulheres. Ei, combinadinho. Quando for você mulher sempre vai ser horror. Agora Luiz. O que é isso? 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 E aí, Luiz, pode pegar. Presta atenção, mulheres aí nos meninos e os meninos nas meninas. Pega. É interessante quem tá no ciclo atrás, todo mundo ali. Vai. Como é que é isso? Ele tinha que pegar a cor do balão, que eu estava em cima. A senhora pegou depois. Não, eu tava aqui escondido, porque vocês tão... E as outras dá a mão sobre elas. Vamos lá, que é as meninas agora, Marcinha. Oi, que estão lá? Marcinha, Marcinha. Eu tô assistindo a cabeça do João também, né? Marcinha, pegue um balão. Não precisa fechar o olho não, Marcinha. Pode ficar de olho aberto, mas... De olho pra todo mundo. Maldade. Dinheirinha para as meninas. Mas não tem. É, tá de mal, tá? Dinheirinha para as mulheres. Cadê o menino agora? Dinheirinha para as mulheres. Senta aqui, Deide. É sorte. Senta aqui. Vai pegar o tubano. Vamos lá, Júlia. Júlia, vamos lá. Vamos lá, Júlia. Fica de olho aberto aqui. O menino tá pegando no ar. Dá o Rony lá, prestando atenção. É. 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 Tem um próximo Vamos olhar aí Será que eu posso tirar? É graça Cadê meu sono? Tira ali ele Um balão Ai meu coração Parece que não belte Era verde Parece que não belte Vamos lá, senta aí As mulheres ficam de olho Ei meu sogro Já tá conectado já Não, não, não Não tá com olho Tá, vai Tia, ela tá mudando de acordo Com a mão dele aqui Pega logo Pegou Pegou Mariguinha do tití Mariguinha do tití Mariguinha do tití Mariguinha do tití Vem terminar de se manhar